Que é sentimento, adrenalina, emoção Que é sentimento, adrenalina, emoção Que é sentimento, adrenalina, emoção Eu já disse pra essa menina inverter essa situação Ao invés de dar pro cara ser puro, ela diz que quer dar pro ladrão Eu já disse pra essa menina inverter essa situação Ao invés de dar pro cara ser puro, ela diz que quer dar pro ladrão Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Dá, 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 dá pro ladrão Vem que vem! Mas é ladrão de sentimento Sentimento É um ladrão de coração Mas é ladrão de sentimento Mas é ladrão de cara ser Ai filhas! Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão É pra dar só pro ladrão Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Daqui, dá, dá pro ladrão Eu já disse pra essa menina, inverter essa situação Ao invés de dar pro cara certo, ela disse que ia dar pro ladrão Eu já disse pra essa menina, inverter essa situação Ao invés de dar pro cara certo, ela disse que ia dar pro ladrão Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Mas é ladrão de sentimento, o ladrão de coração Mas é ladrão de sentimento, e é ladrão de coração Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Tá pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão E ela tá pra nós, que nós é ladrão